Não é nada fácil decidir o destino de grandes cantores. As entrevistas seguem noite adentro. Eu não tô muito satisfeita com o que eu apresentei, porque eu sei que eu podia ter dado o melhor. Eu sei que eu podia ter feito o melhor, dado o melhor de mim. Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Eu não fiquei satisfeita, mas esperançosa. Tudo bem, Natália? Como é que você tá se sentindo aqui dentro do Idos? Eu já me sinto muito privilegiada de estar aqui, mas eu sei que existem pessoas melhores do que eu. Natália, deixa de ser. Você mesmo se puxa pra baixo, para com isso. Você tem que dizer que você é boa. Você é boa, Natália. Você acha que você merece estar nesse top 24? Você está acima dos outros que vão embora? Eu acho. Nós também. Parabéns! Parabéns a você. Você acredita um pouquinho? Eu disse pra você que você era muito boa.